Ele te liberta, ele é o Deus de ontem e agora Reparem que você é o vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Salte para cima através do abismo Sai desse caladeiro sem o vencedor Ele é o leão da tricotinha É, rararar fasta veterans saindo do chão O pé extra livre a obra voar Vive pra humorar Ou agora dá pra ver com medo Pois a vitória é tua É tua, é tua A vitória é tua Se você está ali, ele te levanta Ele te consola Ele te liberta Repare que você é um vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Salte para cima, atravessa o abismo Sai desse calabreço, você não é o vencedor Ele é o leão da tribo de Judá Já entrou na guerra para guerrear Você está bem te caindo no chão Você está livre até pra voar Meu amor é nas asas do vento Pois a vitória é tua É tua, é tua A vitória é tua Deus mandou eu te dizer Pare agora de sofrer Erga a cabeça O que é 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 Obrigado.